Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com rei vai me atacando e eu só com um beijo, dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro O moço e tuas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo, dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro O moço e tuas facas São dois corações disputando quem é o mais forte